Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos saindo da casa do Airbnb, indo pra Dallas, vamos passar o final de semana lá e aí vamos voltar pra essa casa. Então nós vamos aí ficar um dia só longe daqui dessa cidade de Temple, vamos lá pra Dallas resolver algumas coisas e depois vamos voltar aqui porque o trabalho do Felipe continua nessa cidade. Olá pessoal, estamos aqui em viagem, viagem é momento de reflexão, né? A gente vai viajando assim, vai pensando em várias coisas na vida, várias coisas legais que vieram aqui na minha cabeça agora. Estava aqui conversando com a minha mãe, inclusive, sobre criação de filhos, né? Que a nossa geração aqui agora, a maioria das pessoas tem ansiedade, muitas pessoas tem depressão, muitas pessoas tem muitos problemas psicológicos porque na formação da família lá atrás não teve uma formação saudável emocionalmente pra se tornar um adulto emocionalmente saudável. E hoje, nós que nos tornamos pais, estamos quebrando muitos padrões na qual a gente foi criado, né? Nas nossas famílias. Você pode notar que hoje em dia a gente tem acesso a muita informação na internet e tudo mais, esse assunto tá sendo muito abordado. que essa geração, na qual eu tô também, é a geração que tá quebrando os padrões antigos e maléficos das nossas famílias, né? Porque eu mesma tive pais separados quando tinha 7 anos e tive bastante problema familiar, assim como muitas pessoas da minha idade tiveram também, a maioria das pessoas da minha idade tem pais separados, e isso traz consequências pra vida adulta, só que a gente só começa a ver isso bem de pertinho depois que a gente tem nossos filhos. E aí eu tava falando pra minha mãe, sabe mãe, não importa aonde você mora, a casa que você tem, qual que é a condição de conforto, de alimento que você dá pro seu filho, o mais importante que ele vai carregar pra vida dele é a formação da saúde emocional que você vai tá dando dentro de casa, sabe? Porque às vezes não é as circunstâncias físicas que importam, mas é como aquilo, você lida com aquela situação. E é tudo parte emocional, sabe? Então, assim, eu tô amando esse assunto e eu tô me inteirando desse assunto, porque assim, eu mergulhei de cabeça na maternidade desde a minha gestação, na gestação eu mergulhei de cabeça na gestação e sobre parto, e depois que a bebê nasceu, sobre bebês, né? Sono do bebê, rotina, alimentação, amamentação, tudo. E agora também eu tô lendo muitos livros e acompanhando muito assunto na internet sobre desenvolvimento infantil, sobre maternidade, sobre relações entre pais e filhos, conexão, comportamentos, disciplina, rotina. Então, assim, eu estudo tudo que dá, tudo que eu consigo estudar pra absorver o máximo de informação, porque é muito importante a gente cuidar, né? E esse é um dever da mãe, por isso que as mulheres são mais sensíveis e Deus deu essa função pra mulher, porque é a mulher que cuida da parte emocional dos filhos, né? Então, a mulher, ela tem esse jeitinho especial pra cuidar do lado emocional do outro ser humano, né? E isso é maravilhoso, porque isso é o legado que a gente vai deixar pros nossos filhos na vida adulta, pra que a relação deles com as outras pessoas sejam saudáveis e eles não dependam emocionalmente dos outros, né? Se você hoje não acolhe o choro do seu filho, provavelmente quando ele for adulto ele vai chorar pra todo mundo, porque ele não foi acolhido na infância. Então, tem muito essas coisas. E nessa geração a gente tá tendo acesso à informação, à internet, livros sempre teve, né? Mas a maior parte da informação que tá vindo com força é hoje em dia mesmo, então a gente tem que usufruir disso em prol dos nossos filhos. E claro, né, pessoal, o principal, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Então, sempre colocando o seu filho no caminho de Deus, sempre ensinando o caminho de Deus pro seu filho junto ali com a Bíblia. Então, a maternidade sem Deus não vai pra lugar nenhum também, pessoal, porque a mãe, ela tem que ter um domínio próprio, assim, além das sabedorias e das capacidades humanas, tá? Esse é um fruto, uma característica do Espírito de Deus é ter domínio próprio. Então, é bem legal também as mães se unirem de corpo e alma com os ensinamentos de Jesus Cristo pra aplicar isso na maternidade, aplicar isso dentro de casa, aplicar isso com o cônjuge e aplicar isso no dia a dia. Porque o dia a dia de uma mãe, pessoal, é minuto após minuto todos os dias, né? A gente fala no dia a dia, parece clichê, mas é quando a mãe tá ali com o bebê, desde a hora que acorda até a hora de botar pra dormir de noite, é minuto por minuto que você tem que controlar a sua paciência, controlar, ter o seu domínio próprio, fazer todas essas coisas aí que você tá aprendendo, aplicando ao mesmo tempo que tá aprendendo. Então, é um trabalho aí bem árduo pras mães, mas é muito importante a gente cuidar do lado emocional dos nossos filhos, porque hoje, por exemplo, eu tô conseguindo dar pra Eloá uma vida mais confortável do que eu tive quando eu tinha a idade dela. E independente do estilo de vida que você tá proporcionando pro seu filho, o que ele vai absorver é como você lida com as circunstâncias, sabe? É esse lado emocional aí que você tem que ter esse cuidado aí com as crianças. E eu tava conversando isso com a minha mãe e o assunto foi embora aqui e eu resolvi também compartilhar com vocês. E é isso, galera. Vamos continuar aí a nossa viagem pensando na vida. Já estamos chegando em Dallas. Já estamos aqui na 35, sentido leste, na Interestadual 35. E aqui é Dallas, pessoal, chegando em casa, hein? Dia ensolarado aqui, dia bonito, calor, né? Como sempre, muito calor aqui no Texas. E aí está o centro de Dallas, que vocês já conhecem em algum dos meus vídeos. Inclusive, o último vídeo que eu fiz aqui no centro de Dallas foi naquela torre que tem uma bola em cima, a Reunion Tower. Nós fizemos um passeio lá em cima muito legal. Tem um vídeo aí no canal pra vocês verem. Chegamos na nossa casa em Dallas. Hello, house! Temos... O que, amor? Hoje é dia... Bom, final de setembro. E aí temos alguns dias em outubro ainda, né? Pra ficar aqui até o nosso contrato acabar. Então, vamos ficar aqui até o contrato acabar. Vamos tentar vender os nossos móveis. O que a gente não conseguir, a gente vai pensar em outra coisa. Vou aqui no carro pegar só uma mala, que eu separei tipo uma mala pequenininha, com as roupas pra gente usar, tipo, em casa. E não ter que desfazer a mala grande, né? Porque a gente vai voltar ainda pra tempo, porque ainda o Felipe tem trabalho lá naquela cidade pra fazer. E a gente só vai ter que ir pra passar aqui um dia em casa, resolver algumas coisas. E aí o que a gente vai fazer depois que acabar o nosso contrato, né? Do aluguel. A gente vai falando nos próximos vídeos. Porque ainda temos coisas pra resolver, pra daí tomar decisões, né? Temos a decisão, ah, bem ser, mas cada uma depende das circunstâncias. Então, não adianta falar nada agora, porque... Não adianta. Não vamos falar do futuro, porque... As coisas acabam mudando, e daí... A gente prefere falar quando realmente formos fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Tá. Aqui está nosso porta-malas. Minha panelinha agora vai comigo pra todo que é lugar. Aquela panela que eu ganhei de presente. E aqui, ó, eu tenho tudo e mais um pouco. Assim, não precisa tirar tudo aqui do carro. Nem vou tirar tudo. Só vou dar uma reduzida nas coisas que a gente vai levar de próximo, pra não ter que levar tanta coisa assim. Ai, olha o que chegou, galera. Meu cartão da Nômade. Yes! E agora vocês também, galera, podem abrir conta na Nômade com o meu cupom. É isso aí, galera. Loira na Estrada é o meu cupom. Quando vocês forem abrir conta, ou pelo site da Nômade, ou pelo aplicativo, vai pedir o código do convidado. E lá nesse espaço, vocês colocam Loira na Estrada. Que aí vocês vão ganhar até 20 dólares de cashback na primeira transação. Feita dentro de 15 dias após a abertura da conta. E eu já vou aproveitar que o meu cartão chegou, e já vou fazer uma transferência da minha conta no Brasil, pra minha conta na Nômade, pra fazer um teste. chequei agora com vocês. O mínimo que você pode transferir é 50 reais. Eu vou aproveitar que a cotação do dólar hoje está mais baixa, que está 5,44. E olha que top! O dinheiro já caiu na conta da Nômade. E aí, você tem a reserva ali da sua conta, o dinheiro em reais. E aí, se você quiser transferir esses 50 reais pra dólar, a gente vai fazer a transação. E aí, nessa transação, que ele vai fazer o câmbio. Então, é bem fácil de usar. E aí, é tudo na hora, é rapidinho, papum. E a hora que tiver em dólar, eu posso usar esse cartão aqui, esse dinheiro que está em dólar, em qualquer país do mundo que a Nômade funciona. E agora, de 8,92, meu saldo foi pra 9,10, porque eu usei o meu cupom LOIRA NA ESTRADA, e eu ganho 0,2% de cashback numa transação de até 1.000 dólares. Então, quanto mais você depositar nessa conta, mais você ganha cashback com o meu cupom. Então, já dá um up aí na conta. Yes! Estamos indo agora na padaria pra... Parece que eu tô careca. Ele vai cortar o cabelo. Vai cortar o cabelo de novo, né? Vai lá, eu tô careca. Nossa! E vamos lá tomar uma coisinha, um cafezinho. De tarde agora são 7 horas. É, 7 e meia já. É, 7 e meia já. Daqui a pouco tá na hora da Neném capotar. Nossa! E vamos fechar o dia lá na padaria. Vamos lá. Essa aqui é a padaria que a gente vai. La Madeleine. Padaria bem linda. Padaria francesa. Bonjour! Aqui, meu amor, tem essa padaria francesa. Tem aquele restaurante francês que nós fomos. Tem bastante coisa francesa aqui. Vamos ver aqui a vitrine dos doces. Vamos ver o que tem de bom. Deixa eu ver se alguma coisa eu vou querer daqui. Ó, esse bolo aqui tá legal, ó. Tá bonito. Eu gosto de coco. Ótimo, be clear. As duas francesas. Uma para cada? Ótimo. 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 Então, o meu mais é o meu mais é o meu mais. Chegamos em casa. Está quase aí na hora de dormir. Vamos colocar a nenenzinha pra dormir. Um beijo pra todos vocês, pessoal. Se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos. E aquela patada no like. E é isso. E nos vemos no próximo vídeo. E dá um tchauzinho aqui pra Freedom. Bye, bye, Fridinha. Good night. Boa noite. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu!